Olá, meus amores, tudo bem? Mais um dia de aula ali com a Tia Bruna, tá? Matéria de português, páginas 60 a 62, 65 a 68. Acentuação. Vírgula. Leia a sinopse do livro A Casa dos Pequenos Cientistas. Experiências interessantes para você mesmo fazer. Um grupo de pequenos cientistas mora numa casa que se desloca pelo mundo e estaciona onde lhe dá na telha. Ponto. Em cada lugar, vírgula, as crianças desembarcam e acabam se vendo diante de algum fato intrigante. Dois pontos. Um elefante com dor de dente, vírgula, uma baleia encalhada, vírgula, o sumiço de um documento, vírgula, o aparecimento de desenhos de uma caverna desabitada. Ponto. Obrigados a resolver essas situações e mistérios, vírgula, os pequenos cientistas acabam dando em seja experiências simples e interessantes que os leitores podem reproduzir em casa ou na escola. No final, vírgula, sempre vem a explicação científica do fenômeno, vírgula, com informações adicionais para os mais curiosos. Ponto. Quais fatos intrigantes são citados nesse texto? Aqui vocês puderam observar a vírgula, né? Tia Bruna estava lendo, mas estava pontuando, falando aqui para vocês, onde nós usaríamos a vírgula, tá? Assinare com um X a alternativa que corresponde à função das vírgulas em destaque no texto acima. Enumerar os fatos intrigantes vividos pelas crianças, cientistas, ou indicar um número de parágrafos. Observe a cena abaixo, filho, você vai conseguir dormir assim? Aqui tem uma vírgula, filho, uma vírgula, mais vírgula, mamãe, vírgula, o bolota, vírgula, a tatá, vírgula, o amendoim, vírgula, o paçoca, vírgula, a belinha e o rex querem dormir comigo. Contorne a imagem a seguir que representa os objetos em que estão em cima da cama do menino. Vocês vão contornar aqui, tá? Qual é o nome dos bichinhos de pelúcia do menino? Vou colocar aqui para a Tia Bruna. Qual sinal de pontuação foi utilizado para separar os nomes dos bichinhos da imagem acima? Aí vocês vão pintar, tá? Vocês vão pintar para a Tia, como a Tia Bruna está falando de quê? Da vírgula. Então nós vamos pintar, né? Para enumerar objetos ou itens de uma lista, usamos o sinal de pontuação chamado vírgula. Observe cada uma das imagens abaixo e complete as frases. Ana foi ao sacolão e comprou. Dois pontos. Maçã, vírgula. Uva, vírgula. Pera, vírgula. Melancia e... Deixa eu colocar aqui. Vovô e vovó foram à padaria e compraram. Vou escrever aqui embaixo. Miguel foi à farmácia e... Tá? Vocês vão completar aqui as frases. Acentuação. Leia as palavras a seguir. Judô, sílaba, três e mistérios. Contorna o sinal que aparece sobre uma letra de cada palavra acima. Onde tem o acento, vocês vão contornar. Tá? Esses sinais que você contornou são chamados acentos gráficos. O acento, esse aqui, ó, que é um tracinho assim pra cima, é classificado como agudo, tá? Tracinho assim, parece um grampinho, tá? E o acento, que é assim, desse formato, parece um chapéuzinho, né? Ele é chamado circunflexo, tá legal? Agora, ligue as palavras ao acento correspondente. Acento agudo e acento circunflexo. Três mistérios, judô e sílabas. Vocês vão ligar a acentuação correta. Leia as duas palavras a seguir. Vovô e vovó. Contorne a última sílaba de cada palavra acima. Os sons da vogal O, né, sílabas que você contornou, são iguais ou diferentes? Aí nós vamos pensar, tá? Escreva nos quadros abaixo qual acento está relacionado aos diferentes sons da vogal O nas sílabas que você contornou. Ele é um som aberto ou ele é um som fechado? Acentue as palavras abaixo com acento agudo, que é esse que a Tia Bruna falou, ou o circunflexo, que é esse aqui do chapeuzinho. Vamos lá. Matemática, trânsito, pêssego, paciência, você, picolé, página, mês, imã, fenômeno, água e hélice. Vocês vão ver. O acento agudo indica som aberto e pode ser usado nas vogais A, E, I, O, U. Como pássaro, férias, língua, vovó e músculo. O acento circunflexo indica som fechado e pode ser usado nas vogais A, E, I, I, U. Como trânsito, tênis e vovô. Acentue as palavras abaixo e descubra novas palavras. Médico, público, está e trânsito. Aqui vocês vão procurar colocar a situação certa. Assinado com um X alternativa que indica o que aconteceu com as palavras acima depois que você inseriu os acentos. A pronúncia mudou, mas o significado continuou o mesmo. A pronúncia e o significado mudaram e foi criada uma nova palavra. Aí vocês vão ver. Tá bom? Eu vou marcar para a tia Bruna. Complete as frases a seguir com as palavras dos quadros de acordo com o significado de cada uma delas. Secretaria ou secretaria. Fui até A, pontinho em pontinho da escola, falar com A. Aí vocês vão ver se é secretaria ou se é secretária primeiro. Fábrica ou fábrica. Conheci uma que, caminhões. Metro ou metrô. Estacionei uma bicicleta a um pontinho em pontinho da entrada da estação do... Sabia ou sabia? Você, pontinho em pontinho, que o pontinho em pontinho é uma das aves mais populares do Brasil. Vocês vão ver a diferença na hora do acento. Tá? Observe os caminhos a seguir que levam o menino até o laboratório. Aí nós vamos observar aqui o caminho correto para levar ele até o laboratório. Pinte de azul o caminho com as imagens que possuem acento circunflexo no nome. E de amarelo, o caminho com as imagens que possuem acento agudo no nome. Agora escreva o nome das imagens de acordo com os quadros a seguir. Acento agudo. Vamos escrever as palavrinhas aqui. E acento circunflexo, vocês vão escrever a palavrinha aqui embaixo. Tá? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!